Nesse vídeo vocês vão conhecer quem são os dois filhos de Marcelo Melo Júnior, o Zé Bento da novela Renascer. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva, pois rola um vídeo como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. O ator Marcelo Melo Júnior teve um relacionamento com a Daiane em 2020 e juntos tiveram uma filha. Em 2020 nasceu a primogênita do ator, a Maia, que nos dias atuais tem 4 aninhos. Em 2023 o ator começou a namorar a modelo Clara e com ela teve mais um filho, agora um menino. E nesse ano de 2024 nasceu Joaquim, que atualmente tem 5 meses. Há boatos que o ator está namorando a atriz Melo Júnior. E pra quem gosta de Marcelo, atualmente ele vive o Zé Bento na novela Renascer e faz par romântico com Ritinha. Nos dias atuais Marcelo Melo Júnior tem 36 anos. O ator está confirmado na nova temporada da série Arcanjo Renegado, onde dá vida ao protagonista. Bom galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!